Música Olá, começa agora mais uma edição do Flash Folha 1, com o resumo das principais notícias do nosso portal. Indiciado pelo homicídio de Lucas Muniz Abuscesi, de 21 anos, em São João da Barra, o pastor Israel Maciel Gonçalves Ribeiro foi preso na manhã de hoje, no Parque Presidente Vargas, em Guaruj. A titulada 145 Delegacia de Polícia de São João da Barra, Madeleine Farias, ofereceu denúncia no dia 21 e deixou a cargo do Ministério Público analisar a necessidade de prisão cautelar do pastor. Também hoje, as Polícias Civil e Militar realizaram uma ação de combate ao tráfico de drogas e cumprimento de mandados em São João da Barra. A Operação Vila Esperança foi iniciada por volta das 6 horas para cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, um homem foi detido e um adolescente apreendido em flagrante com drogas. O Sindipetro realizou, na manhã de hoje, um ato no heliporto do Farol de São Tomé para marcar a passagem dos 18 anos da tragédia da P36, no dia 15 de março de 2001. Uma explosão em uma das colunas da então maior plataforma do mundo causou a morte de 11 petroleiros. Toda a estrutura gigante afundou alguns dias depois. Além de homenagear os trabalhadores mortos, o ato denunciou condições inseguras de trabalho. Na última semana, um caldeireiro da empresa, de 34 anos, sofreu amputação da ponta de um dos dedos da mão durante trabalho na P63, na Bacia de Campos. Com o projeto Campos Mais Segura, que faz parte do Centro Integrado de Segurança Pública, inaugurado ontem, moradores e comerciantes poderão auxiliar na segurança da cidade, cedendo imagens de câmeras de monitoramento para o sistema. A novidade poderá proporcionar mais agilidade no combate a diversos tipos de crimes. Cada empresa ou residência que aderir voluntariamente ao projeto também receberá acesso ao site do programa, por onde poderá acessar todas as câmeras integradas. E esse foi o Flash Folha 1, que você acompanha de segunda a sexta-feira. Mais informações, acesse o nosso portal folha1.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho